Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga, que Deus esteja com você e com a sua família nesta quarta-feira. Agora são 12 horas e 38 minutos. Nós estamos ao vivo aqui pela Band Amazonas pra apresentar mais uma edição do programa Cidade Urgente. Você sabe que o nosso programa abre o espaço para você falar, reclamar, denunciar, colaborar conosco. Nosso programa abre espaço para os talentos da terra, pra virem até aqui, cantarem, dançarem, você também pode se apresentar. O nosso programa realiza sonhos através do quadro Meu Destino Vai Mudar e o programa também está atento aos seus direitos enquanto consumidor. Aliás, eu já quero falar que na próxima semana os órgãos de defesa do consumidor estarão reunidos. Daí a gente vai confirmar se é na segunda ou na terça-feira e eu vou passar essas informações porque vem aí uma nova ação dos órgãos de defesa do consumidor para um outro problema sério da cidade de Manaus. E eu vou guardar isso por enquanto às sete chaves porque na próxima semana nós já teremos esta reunião e aí vem mais uma ação efetiva dos órgãos de defesa do consumidor. São 12 horas e 38 minutos, daqui a pouco também tem a sua participação pelo 2101 7026 e hoje nós estamos aqui, olha só o gaiato, está comendo quitos. Daqui a pouco a sua participação pelo 2101 7026, quantos itens tem nesse carrinho, quantas unidades, quantos produtos tem no carrinho do Hiper Nova Califórnia? Daqui a pouco, daqui a pouco a sua participação deixa de gaiatice, deixa de gaiatice, por quê, cara? São 12 horas e 39 minutos, vamos agora com o repórter Tiago Quara que tem informações sobre a Operação Natal Seguro. Tiago, boa tarde. Muito boa tarde, Álvaro Campello e muito boa tarde a você que acompanha o programa Cidade Urgente desta quarta-feira. Seja você, meu amigo e irmão da capital e seja você, minha amiga e irmã do interior do estado do Amazonas. Começamos a nossa participação, Álvaro, falando aí do trabalho que está sendo realizado pela polícia militar e também pela polícia civil do nosso estado e vários bairros da nossa capital. A Operação Natal, Natal Seguro, que foi divulgada, que foi lançada pelo comando de policiamento daqui do nosso estado, lançada na semana passada, está dando bastante resultados. Muitas pessoas estão sendo presas, acusadas pelos crimes de tráfico de entorpecentes, acusadas pelos crimes de roubo, furto. E na manhã de hoje, na manhã desta quarta-feira, três elementos foram presos na Avenida Max Teixeira, no bairro da Cidade Nova. Eles chegaram a entrar num ônibus, num coletivo que vinha lá do Guarapé do Passarinho, um coletivo da linha 500. Quando um dos passageiros desconfiou da ação, desconfiou que três elementos estavam possivelmente fazendo aquela ronda, fazendo aquela olhada, como sempre dizem, para começar o assalto. Ele automaticamente ligou para o 190, fizeram uma busca, e vale a pena ressaltar, Álvaro, que o trabalho que está sendo realizado pela população também, na hora de divulgar, está dando esse resultado. Os três elementos foram detidos com uma arma de fogo calibre 38 e mais duas munições. Eles estavam preparados para cometer o famoso arrastão dentro do coletivo. O coletivo vinha do bairro e estava se deslocando até o centro da nossa capital. E os três elementos foram presos em flagrante e encaminhados até o 18º Distrito Integrado de Polícia, lá no bairro do Novo Israel. E para finalizar nossa participação, Álvaro, hoje pela manhã também, às sete horas da manhã, alunos da Universidade Estadual do Amazonas, UEA, lá da Avenida Castelo Branco, do bairro da Cachoeirinha, também foram alvos de um arrastão. De acordo com informações, de acordo com preliminares, um carro modelo Gol, um Gol Branco, chegou aí com quatro elementos fortemente armados e fizeram um arrastão, chegando a roubar notebooks, celulares, tablets, enfim, todo o material que era utilizado pelos estudantes da Universidade Estadual do Amazonas. A polícia aí está fazendo uma varredura, principalmente pelas áreas do bairro da Cachoeirinha, Petrópolis, Educandos, ali pela zona sul da nossa cidade, para ter mais detalhes sobre esta prisão. E quem sabe aí, nas próximas horas, a polícia possa dar esse resultado e divulgar o nome e a cara desses bandidos, que realizaram hoje pela manhã, às sete horas da manhã, um verdadeiro arrastão na Universidade Estadual do Amazonas, lá no bairro da Cachoeirinha. Eu volto aos estúdios do programa Cidade Urgente. É com você, Álvaro Campeu. Muito obrigado, Tiago, pelas informações, mas se acessar, acesse também as redes sociais, você pode nos encontrar nas redes sociais, no Face, no Twitter e também no Instagram. No Instagram você pode seguir agora, arroba Álvaro Campeu Oficial. Você segue e pode também entrar aí em contato conosco. São 12 horas e 44 minutos. Nós temos algumas pessoas desaparecidas. Aliás, são duas irmãs que estão desaparecidas. A primeira é a Patrícia Marcial Gomes, de 17 anos. Ela saiu de casa e até o presente momento não retornou, levando consigo sua filha e também a neta, a criança Gabriela Gomes de Souza. Segundo as informações, a menor saiu de casa em direção à escola, onde estuda. Ela estuda na Escola Francisca Campos Correia, onde foi vista nas dependências, com a Gabriela. Porém, não assistiu aula e, segundo informações, ela teria pego uma carona. Portanto, se você tiver algumas informações sobre ela, por favor, mande aí para o nosso WhatsApp. Temos também a Mônica Marcial Gomes, de 14 anos. Ela é irmã da Patrícia, não é isso? Saiu de casa e até o presente momento não retornou. Ela saiu de casa faz 15 dias, após a sua filha de 17 anos também sair. E levou a garotinha Gabriela, de 2 anos de idade. Portanto, se você tem alguma informação, se você viu essas pessoas por aí, por favor, entre em contato conosco ou entre em contato direto com a polícia para repassar as informações. São 12h45. Por que quita? Nossa, nossa! Por que quita? Você já devolveu? Você já devolveu o pacote de quitos que você estava... Meu querido doutor Álvaro Campello... Vou colocar aqui. É... Probezecleo, doutor... O doutor, você está muito cheiroso hoje, hein? Isso que é alguma coisa. Prove! De gluste! Não é pagadinha? Não, de gluste. É quitos. Olha, eu gosto de quito desde 18 anos. É mesmo? É. Pense no menino para gostar de quito, sou eu. Digue. É bom demais. É bom? Mais um pouquinho. É bom. Mais um pouquinho. E é exclusivo... Exclusivo lá dentro da... Deixa eu falar... Por favor. Come logo tudo, come logo tudo. Vamos lá. Tá. Vai lá. Close me. Look me, look me. É. Ó, Nova Califórnia, eu vou botar no papel hoje, mas amanhã vai ser decorado, tá? Aham. Pode. Pode colar hoje no papel, tá? Por favor. Enquanto eu falo, mostre o carro, por favor. Hiper Nova Califórnia e tem a promoção da semana. Olha, terça e quarta é do Hortifruti. É tudo setor de frutas, verduras, legumes com preço de feira. E quinta-feira é a quinta da carne. Carne com os cortes especial, atendimento diferenciado, equipe treinada e alinhada sempre para melhorar e atendê-los melhor, tá? Hiper Nova Califórnia, sempre os melhores preços, atendimento para você. Rapaz, você lê bonito, hein, rapaz? Gostou? Gostei. E aí, aí? Vamos lá, tem telespectador querendo participar do nosso carrinho premiado. Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o Alex. Alex, de onde, Alex? Zumbi 2. Zumbi 2. Você assiste sempre ao nosso programa? Com certeza. Obrigado. Alex? Diga. Quantas unidades, quantos produtos você acha que tem no carrinho do Hiper Nova Califórnia? Jesus me ajuda. Vamos lá. Pode ser seu. Deixa de gaitir. Deixa de gaitir. Pare com isso. Vou botar o número do meu nascimento. 77. 77? Isso. Data do meu nascimento. Não, é mais, é mais, é mais, é mais. Um abraço pra você e pra todo povo do Zumbi. Você tá contando mentira da data do nascimento dele. É? Você é mais novo. É, tu acha? Tem mais participação pelo 2101 7026, você entra ao vivo. E quem sabe esse carrinho maravilhoso dos amigos do Hiper Nova Califórnia, lá no Bairro da Paz, pode ser seu. Em quantos itens tem no carrinho? Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é seu nome? Shirley. Shirley. Isso. Shirley de quê? Fabiola de Alencar Rádio. Perfeito, você fala de que bairro? Cachoeirinha. Olha, não mexe no carrinho. Deixa o conserva aqui. Mas o cara tá pedindo. Deixa o conserva. Minha querida, quantos produtos tem no carrinho? Oitenta e quatro. Oitenta e quatro. Tem mais, tem mais. Obrigado. Obrigado pela sua participação. E aí, por que que é de cá, Prio? E aí que eu quero falar dessa conserva que eu comi ontem, ela é maravilhosa. Não é, qual é a conserva? É a conserva do cinegrafista. Conserva Ramon. Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Foca aqui, foca. Ramon, defenda-se. Ramon, deixa ele aqui, deixa ele aqui com o Ramon. Ramon, defenda-se. O que que você tem a falar? Olha aí, ó. Tá certo. Mais uma participação, boa tarde. Alô? Tem alguém? Tem? Tá ouvindo, não tá falando? Alô? Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde, como é seu nome? Alô, boa tarde. Seu nome? João. João. Oi, João. João, de que bairro? Parque 10. Parque 10 de novembro. João, o carrinho do Hiper Nova Califórnia, que fica no querido bairro da Paz, pode ser seu, hein? Quantas unidades tem no carrinho, João? Quantos produtos? Tem 91 unidades. 90 aí? 91. 91! E um. Não foi dessa vez, não foi, não foi, não foi dessa vez, Buqueca de Caprio. Agora me dê mil. Lá no interior, Buqueca, você quando vai fazer compra, compra fiado lá? É fiado, fiado no caderno. No caderninho. No caderninho. Você me dá, e lá a gente compra de quarto, entendeu? Um quarto de manteiga, que é 250 gramas. Certo. Um quarto de café, aí assim. Me arruma aí, duas bocadas de farinha. É mesmo, né? Fecha a mão assim, joga. Dá prova um pouquinho, né? Faz aquele arremesso, né? Agora daqui, vê se tá boa a farinha. Geralmente, as pessoas jogam daqui pra cá. Eu, é daqui assim, ó. É craque. É aqui, ó. Faz um aqui com o Kitos, vê se tu consegue. É difícil. Bora ver, bora ver. Arremessar, vamos lá. Bora ver se é boa. Atenção. E olha que essa boca não é pequena, hein? Mas é porque eu tô nervoso das câmeras. As câmeras me deixam nervoso. Vamos lá, mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, como é seu nome? Josiane. Josiane, de qual bairro? Eu tô falando de Itacoatiara. De Itacoatiara! Opa! A terra da pedra pintada. Já tá mesmo. É. Minha querida, quantas unidades tem no carrinho premiado? Quantos produtos? Oitenta e oito. Oitenta e oito. Você está certa disso? Você tem certeza? Sim. Acertou! Oitenta e oito. Oitenta e sete agora. Não, a gente vai... Você vai repor. Oitenta e seis. Você vai... Minha querida, obrigado pela sua participação. A produção vai falar com você. E quando você aparecer aqui, aqui na nossa cidade, você vem receber ao vivo aqui o carrinho. Você mora em qual bairro aí de Itacoatiara? Jardim Florestal. Jardim Florestal. Rua? Isso. E os letrados. Tá certo. Vai ser um prazer te receber aqui. Obrigado, querido. Mas essa voz aí vem da... De nada. Quer ver que ela vai dizer... Ela vai dizer... Ixi, quer ver? Essa voz vem da pissarreira. Quer ver? Não é não. Não é nada. Por que que é de Cápio? Por favor. Leve. Leve o carrinho. Ela tem dois... E não... E não tire mais nenhum produto, por favor. Tá, querido? Vai dizer para ela que ela tem dois dias para vir buscar. Perfeito. Olha, são doze horas e cinquenta e três minutos. Obrigado à parceria do Hiper Nova Califórnia, aí no Bairro da Paz, que está nessa parceria. Um quadro que está fazendo sucesso tremendo aqui no nosso programa. E que continua. Continua. Amanhã, a gente vai fazer já de uma outra forma para você participar. Bem, e agora a gente vai conferir a matéria. A Ponta Negra vai ganhar uma central de artesanato com reformulação do prédio, que já existe. E com certeza é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que estão procurando garantir o seu sustento. Os detalhes a gente confere aqui na tela. O projeto da central de artesanato foi apresentado ao prefeito de Manaus pelo diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano. A obra será erguida em uma estrutura já existente, no complexo turístico Ponta Negra. Durante a reunião, o prefeito explicou que a prefeitura estuda a possibilidade de a obra ser construída com recursos oriundos da Comissão Andina de Fomento, que foram poupados pela pasta municipal. Um projeto muito bonito. Estamos vendo se dá para fazer com uma sobra de recursos da Comissão Andina de Fomento. Se der, a gente pode usar a sobra de recursos da Comissão de Desenvolvimento Urbano para outra coisa, para infraestrutura, para praças, para pontes. Nós temos ainda mais oito pontes em situação precária em Manaus. Enfim, quero dizer da minha alegria de ver que está sendo muito bem trabalhado o recurso desse fundo municipal de desenvolvimento urbano. É muito importante isso. E também é muito oportuno a gente ter ainda esse saudinho da Comissão Andina de Fomento que daria para nós entregarmos artesãos de Manaus sobre uma gerência que tem que ser uma gerência muito profissional, muito rigorosa, muito séria. Uma obra belíssima que vai ser um item a mais na Ponta Negra para incrementar o turismo e para dar respostas muito boas ao lazer e à cultura do nosso estado, da nossa cidade. O projeto prevê para o espaço 22 lojas, duas áreas de alimentação, um palco artístico, playground infantil, além de um espaço expositivo para artes e artesanato. A proposta é transformar o antigo local em uma área de fato destinada ao artesanato e à cultura local. O Centro de Artesanato da Ponta Negra a gente aproveita integralmente a estrutura existente da edificação e refuncionaliza ela no sentido de poder ser de fato um lugar que abriga artistas e artesanos da nossa cidade e reforça o mix e a atratividade que é muito forte do Parque da Ponta Negra. Agora com um projeto em mãos, a Prefeitura vai buscar autorização junto à CAF para o uso da verba e também as documentações para a licitação da obra. Em ótima iniciativa, principalmente no momento de crise econômica eu acho que é mais um caminho para que as pessoas possam ter o seu sustento garantir a sua dignidade num local que realmente vai ficar um local atrativo não apenas para quem mora em Manaus mas principalmente para quem visita Manaus para os turistas que até aqui vem certamente vão ficar muito impressionados com essa obra. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa desta quarta-feira agradecendo a você e acima de tudo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar hoje aqui com você. Eu não sei como é que você está nesse momento não sei se você está sozinho se muitas pessoas te abandonaram a família os amigos ou se você apesar de estar acompanhado de tanta gente se sente sozinho saiba que esse vazio que você está experimentando hoje você só consegue acabar quando você deixa que Deus possa fazer de você um instrumento dEle quando você se abre completamente e Ele pode fazer morada no seu coração daí esse sentimento de solidão de que as pessoas te esqueceram Ele vai embora pode ter certeza disso muito obrigado a você pelo carinho muito obrigado a você pela audiência amanhã encontro marcado às 12h35 aqui na Band até lá Ele não desiste 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 Não importa pra onde você foi se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado